Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E nesse clima de friozinho que está fazendo agora aqui em São Paulo Não sei na região de vocês, mas aqui esfriou um pouco E agora nós estamos entrando no outono E eu selecionei alguns perfumes que eu praticamente não estava usando muito Porque eu estava mais nessa onda de perfumes mais leves Mas agora que começou a esfriar, me deu muita vontade de usar baunilha, chocolates Perfumes mais grumãs Que estava meio que esquecidinho aí na coleção Então se você é fã desses perfumes, não perca esse vídeo Porque os perfumes grumãs adocicados, bem doces Eu gosto de usar mais nesse clima Os orientais também, que são aqueles que tem mais especiarias, mais pesadinhos um pouco Então nesse clima fica muito gostoso E parece que o perfume transforma na pele, viu? Porque no calor eles desandam, esses perfumes mais fortes Mas no friozinho eles viram outro perfume, tá bom? Então já deixa seu like e também se inscrevam aqui embaixo Que vocês não perderem nenhum vídeo primeira mão É que hoje eu vou dar dica pra vocês de perfumes mais outonos Não são tão fortes assim, tá? Mas todos eles bem mais assim nesse tempinho de friozinho que eu gosto de usar, tá bom? O primeiro deles é esse aqui da Dolce & Gabbana Que eu estava querendo voltar a usar esse perfume agora, né? Que ele é muito, muito bom nesse clima E não é tão cheguei assim, tá? Ele é bem comportado, mas fixo o dia inteiro Que é esse do Dolce & Gabbana The Only One 2, tá bom? É que ao contrário daquele tradicional, né? Que tem café, que tem baunilha, que tem um toque levemente atalcado Esse daqui ele tem mais frutas vermelhas, mas tem um toque do café também É doce, tá? Mas eu gostei mais dessa versão aqui Esse é o frasco, né? Do The Only One 2 Que agora vai ser o meu top aí do outono E esse perfume aqui, quem me enviou foi a MAC Decants, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os vendedores Pra vocês comprarem os perfumes que eu estou indicando, tá? Com vendedores de confiança, tá bom? O próximo aqui é um que eu... Nossa, ele tem acho que uns seis anos Cinco anos na minha coleção por aí, né? Eu já gravei resenha dele logo quando eu comecei o canal Porque foi um dos perfumes que me fez voltar assim A apaixonar por esses perfumes mais incensados Mais esfumaçados, né? Que é esse aqui, ó O Hypnoric Poison Eau de Parfum, né? Que agora ele está numa nova roupagem Não tem mais esse pingentinho aqui, né? Barracularzinho, né? Que agora eles estão um pouquinho menos de fava tonka, né? Porque essa primeira versão dele tem muita, mas muita fava tonka Com baunilha, aquele toque ali É do Hypnoric Poison, né? O Eau de Toilet Mas só que esse é muito mais concentrado Muito mais intenso, tá? E tem cheiro de incenso também Ele também é bem invernal, tá? Mas no outono eu já posso estar usando ele Que não vai me incomodar tanto assim Mas você que curte perfumes bombinhas Que exalam, que fixa muito É esse aqui, o Hypnoric Poison Só que tem que gostar de perfumes esfumaçados, né? Esse é o frasco do Hypnoric Poison Ou de Parfum Que eu acho muito lindo Muito exótico, assim Muito gótico, né? Na verdade Ó, bem legal Um outro perfume aqui também Que eu separei pra usar no outono agora Ele não é tão forte assim Mas ele tem um cheirinho mais outono, tá? Que eu acho, na minha opinião Que é esse aqui É Leme de Lolita Limpica, né? Mas essa versão minha é a La Folie Que ela é bem mais intensa no coco Aí o coco é mais cremoso Tem mirra Tem lang-lang É um perfume muito bem construído, tá? Ele é um pouco diferente daquela primeira Do tradicional, na verdade Porque o tradicional eu sinto pinacolada, né? Sinto mais limão Com um coco mais verão, né? Esse aqui já é um pouco mais outonal, invernal Não sei como que eu posso falar aqui, né? E esse aqui eu já vou separar Porque eu amei Quando chegou esse Aleime aqui, ó Essa versão La Folie, tá bom? E ele é muito gostoso de usar Quando tá mais filozinho Esse é o frasco do Aleime Que ele é todo dourado, né? E tem as letras em transparente Ao contrário do outro Que é o inverso, né? As letras são douradas E o frasco é um amarelo meio transparente aí Mas esse aqui é mais show de bola Achei mais bonito Tem uma folha aqui, ó Bem legal Agora os próximos aqui São nacionais, contratipos De ótimo preço Que eu também gosto de usar Nessa época, tá? É começando aqui, ó Com o da Nuance Que eu fiz até resenha pra vocês E ele vai cair super bem agora No outono, tá? Por quê? Porque ele tem muita, mas muita baunilha Baunilha com pera, né? Mas aqui a baunilha tá muito cremosa É o perivanila, né? O peribaunilha Até o nome mesmo já fala Porque é o que eu mais sinto também Nessa fragrância Que ela é contratipo aí Do La Belle De Jean Paul Gaultier, né? Que não é um perfume tão barato assim Mas eu preferi mais Essa versão da Nuance, tá bom? No meu gosto, viu? Porque a baunilha aqui Tá bem mais concentrada E mais harmônica, sabe? Aqui nessa fragrância Ficou mais cremosa na minha pele Digamos assim Até falei numa resenha Que eu fiz desse perfume Que inclusive tem a resenha dele Aqui no canal Flávia Amor, tá? Pra quem quiser assistir Tem aqui no canal Eu vou mostrar o frasco pra vocês Esse é o frasco do pervanila Da Nuance Olha só que bonito, né? Agora os frascos Estão cada vez mais bonitos Todos eles eu acho bonito Tá? Só aquele compridinho ali Que não é muito meu gosto, né? Mas esses daqui, ó Estão show de bola Então você que ama baunilha Gosta de pera bem suculenta também Agora nesse friozinho Eu tô optando por mais baunilhas aí Que eu amo também, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo O link da Nuance Pra quem quer comprar contratipos Não só esse Como outros também De super qualidade Inspirados aí Tanto em nichos, né? Em perfumes caríssimos Como também inspirados Em perfumes de grife, tá bom? Porque vale super a pena As essências são ótimas, tá? O próximo aqui Que eu comprei ele, né? Com super preço Que eu falei pra vocês Que eu comprei na promoção Que vale super a pena Valia super a pena, né? Agora ele já aumentou É um da Boticário, né? Que tem muita baunilha Até no próprio nome, né? Que é isso aqui Do Nativa Spa O Queen Vanilla Esse verdinho, né? Que eu adorei Logo quando eu borrifei Eu senti uma baunilha incensada Sabe? Que é bem a cara do outono Então esse perfume aqui Eu vou colocar pra usar agora também Esse é o Queen Vanilla Daquela coleção Da Nativa Spa, né? Em forma de perfumes Esse aqui é o frasco verdinho A tampa também Bem legalzinha Então esse aqui Eu também vou usar agora, né? Porque ele tem uma baunilha Diferente das outras, tá pessoal? É que dá pra sentir aqui Uma fumacinha Ao mesmo tempo, né? E fica só até que bem Na minha pele, viu? E no friozinho Fica mais gostoso ainda Porque no calor Eu já não curti Usar muito esse daqui não, tá? O próximo aqui Já é um da linha Candy Da Tipos, né? Que estão cada vez melhores Nessa linha Candy, tá pessoal? Pode confiar Que esses dois aqui Que eles me enviaram Eu estou gostando muito De usar os dois juntos também, viu? Além de eu ter amado Esse aqui O Candy De chocolate E canela, né? Você que curte uma boa canela Que dá pra sentir mesmo Sabe? Igual aquelas que a nossa mãe Coloca no doce Tipo, pelo menos a minha mãe Colocava muitas canelas Em pau Né? Nos doces de arroz As canjicas, né? Que ela fazia com coco Maravilhosas Dona Jo, ó E esse perfume Eu sinto aquela canela maravilhosa Com chocolate, né? Que eu amo Amo de paixão Quem não ama chocolate, né? Acho que tem algumas pessoas Que não gostam, claro, né? Mas quem ama chocolate E gosta Comenta aqui embaixo também Que eu quero saber, tá? Porque esse aqui Tem muito cheiro de canela Com chocolate E fica bem quentinho Gostoso agora Nesse friozinho, né? Então, ó Esse aqui é o primeiro Da linha Candy E também eu estou usando Esse de Candy Chocolate branco, tá bom? Quem curte chocolate branco Manteiga de cacau Vai se apaixonar Nesse daqui também Porque ele tem um cheiro Amanteigado, sabe? De chocolate branco, né? Que é quem gosta, sabe? Eu gostei que tem um público aí Que ama chocolate branco, né? E como ele é o mais docinho aqui Então eu gosto de ficar intercalando Ou então passando esse num braço E esse aqui no outro Porque esse daqui Não é tão doce Como esse de chocolate branco aqui, tá? Esse aqui é o Candy Chocolate branco, né? Que tem o chocolate branco desenhado E esse aqui É o Candy De chocolate com canela Que tem umas canelas aqui dentro Bem divertidas E fora que no site Também dá pra vocês Personalizarem o perfume Que vocês quiserem, né? Colocar a foto do seu filho A foto da sua mãe A foto de quem você achar É que merece um perfume, né? Então eu vou deixar aqui embaixo Todos os links Da linha Candy pra vocês E também dos inspirados aí Em grife, tá? E nos personalizados Que dá pra vocês colocarem A foto que vocês quiserem No perfume, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui embaixo Aqui o link da Tipos pra vocês E com o cupom Flávia Amor Vocês ganham 20 reais de desconto, né? E nos personalizados Vocês ainda ganham Frete grátis, tá bom? Agora o próximo aqui É um da Natura, né? Da linha Una Que é o Una Senses Que quando eles lançaram Eles falaram que eles iam Tirar de linha e tudo, né? E depois continuaram Porque fez muito sucesso Esse perfume, né? Por quê? Porque ele é um folhão branco Mas levemente gourmand Ele tem tuberosa Ele tem um toque aqui Achocolatado ao mesmo tempo Que deu todo um contraste Aqui nesse perfume, tá? O povo amou, né? Eu também Esse é o frasco do Una Senses Olha só que legal Igual os outros Una, né? Mas de todos os Unas Esse aqui é o meu favorito, tá bom? E por último aqui O Baroness, né? Que entrou recentemente na coleção Que é dos Cafés Marita Que tem um chocolate maravilhoso Um cappuccino também Que dá pra sentir muito bem Ele é um docinho gourmand Que não incomoda E dura o dia inteiro, tá? Eu estou amando esse perfume também Pra usar principalmente agora Nesse friozinho, né? Então vou mostrar o frasco dele pra vocês Esse é o frasco do Baroness Olha só Todo rosinha assim Todo barbizinha Estou adorando também Esse perfume Então esses foram aí Os meus perfumes Pra usar agora Nesse outono aí Que tá chegando Que já chegou na verdade, né? Que já tá friozinho aqui em São Paulo E me conta aqui embaixo Quais são os perfumes Que vocês vão usar aí no outono Que eu quero saber também, tá? Que essa minha lista agora aqui Vão ser os meus perfumes Que eu estou agora nessa vibe, né? Abaunilhados Achocolatados Um pouco mais intensos Do que eu estava usando, né? Recentemente Agora eu vou começar a usar esses Mais intensos um pouco E depois O inverno Aquelas bombinhas Que depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês, né? Porque muitas pessoas Me perguntam De perfumes Que é uma bomba, né? Daqueles que você passa E fica o dia inteiro Exalando muito também Incomodando, né? Só no inverno Que eles não incomodam Mas esses daqui Ainda não incomodam, tá? Mas eles ficam Mais gostosinhos De usar nesse outono Tá bom? Então, ó Eu vou deixar aqui embaixo Os links de todos os vendedores É que eu gosto de indicar Pra vocês sempre Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye